A CIDADE NO BRASIL Somos livres, somos livres de voar Duas molas de cartão numa terra de França O português deixou assim seu Portugal Estive emigrada em França, uma média de 50 anos Eu fui para lá com 21 anos E hoje já tenho 72, breve Voltei há pouco tempo, voltei reformada À terra do Narciso Porque aqui é outra vida Mas lá vive-se melhor que cinco Tenho muita saudade da França, de vez em quando vou lá A experiência de imigração foi triste E mais tarde foi boa Em 1962 foi a pé em Portugal Até chegar a França ficaram os sapatos pelo caminho Em versários fomos distribuídos aos destinos Logo na primeira noite Dormia debaixo da ponte de 100 em Vila Nova de São Jorge Dentro de um cartão de um frigorífico Para não morrer com frio naquela altura Porque eu tinha chegado na véspera E era para ir ficar com um colega à fábrica À Vila Nova de São Jorge Que era só para o Cine naquele tempo E eu fui à procura de trabalho e a trazer-me E depois queria entrar lá para dentro E os cães Há uma vez me deixavam, não os conhecia Não sabia falar para eles nem nada Não tive mais ponto nenhum para me arrecadar Basta ponto Vila Nova de São Jorge Um cartão de um frigorífico Abri-o, custei-o um pilar E assim lá passei a noite Depois, a partir daí Comecei a trabalhar logo no dia a seguir Fui trabalhar para umas balas A 4 metros de fundo E pensei que quando andava nas balas Pensei assim Eu tenho fugido de Portugal De andar a cavar vinha Ou de cima da terra E ando aqui agora dentro de uma bala Andei uns 3 ou 4 metros Fomos trabalhar para o pé de uma autoescola E a senhora da autoescola era uma italiana Percebia português E a gente andámos lá uns poucos rapazes Assim novos E ela um dia disse Ah, vocês podiam tirar agora as cartas Caiu tanta falha de motoristas E não sei o que E depois Eu fui um dos que disse Eu tirava-as Mas e dinheiro? E ela garantiu-nos uma coisa A condução e o código faziam-nos apestações Sim foi Ao fim de nove meses de estar em França Tirei a carta de legenda Ou ao fim de um ano Tinha apesados e transporte público Pois comecei a conduzir logo E daí foi sempre O tempo a ficar melhor A vida a ficar diferente E foi até me vir embora Fiz 15 anos Os últimos 10 anos Foi com estas primeiras boas Que deram um cabo das costas todas Tirei ali na zona de Paris Tivei lá 12 anos Fui para lá com necessidade Para ir para lá Para arranjar alguma coisa E que eu posso fazer a casa Eu fui para a França No dia 22 de outubro de 1966 Tinha 19 anos Nesse ano Havia muita neve e muito gelo Eu nunca tinha visto tanto gelo na minha vida Nunca tinha saído de casa do país Foi para a casa de uma vizinha minha Que não tínhamos casa Coisa assim Passado algum tempo Comprámos uma caravana E vivi numa caravana Há uns 5 anos Estive lá o meu filho mais velho E o meu segundo filho igual Nasceram lá dois filhos Só depois de eles irem para a escola É que eu comecei a trabalhar E pronto Estive lá até 1981 Fui quando vim para Portugal Tinha o meu filho mais velho 14 anos Porque nós vinhamos cá todos Há uns férias Só que eles eram uma barraria Porque cá havia mais liberdade Do que lá Compreendo Fui imigrante Quer dizer, fui da Salta Eu e o meu marido e o meu filho Tinha um ano Passámos a fronteira de Portugal Com ele a andar Um a agarrar em cada mão Ninguém disse nada Quer dizer, foi no 20 ou 21 de dezembro Era a altura do Natal E a muita gente que vinha a Espanha Comprar coisas O passador disse Vocês se perguntarem alguma coisa Digo, vão comprar As coisas para o Natal Quer dizer, nós passámos de assalto Mas o senhor que tinha o carro Para levar a gente Depois ele chegou E fomos, pronto E correu tudo bem Entretanto, arranjámos os papéis E estivemos lá E estivemos lá, pronto O meu menino O meu filho Foi connosco Mas depois nasceu lá também Uma filha minha Eu sou fruto da descolonização Eu sou natural da África E vim cá parar Eu não conhecia os meus familiares Nada, 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 nada Só conhecia pais e irmãos Mais nada Depois, uma coisa que eu trouxe De lá de fora Uma vez que estávamos em um país Assim, um bocado atribulado Nós tínhamos as coisas preparadas Para qualquer eventualidade E tinha, efetivamente A minha certidão Minha e do meu marido Da minha filha Dos meus familiares Viemos fazer o registro Aqui a Vila Nova Dorei Vila Nova Dorei Isto foi em 77 76, mais propriamente dito E pronto Eu costumo dizer Eu adotei esta terra Como sendo a minha terra cá Porque eu cá não tenho terra Minha terra está lá longe Pronto Eu sou portuguesa Ninguém me tira Sou angolana Ninguém me tira E pronto 25 de abril Tivemos que fugir Todos Tudo 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 Quando estava em Angola Na guerra Tivemos que fugir todos Tudo Estava lá Tivemos que fugir A aula é que se faz tarde Ora bem Sofremos muito com ela E a gente foi ocupar Aquilo que era do outro Fui eu e foi as minhas irmãs Foi tudo Nós éramos seis Filhos Sei que vim casada já Já vim lá casada Já vim lá com o meu marido E nasceram lá Três filhos Uma morreu Ficou lá Sepultada Maria do céu Depois tenho outra Que é Carla E tenho outro filho António Carlos Está nos Estados Unidos Mas era uma terra muito boa Era uma terra muito linda Tive emigrada Dezoito anos Por duas fases Tivemos muita dificuldade Quando lá chegámos Em princípio da língua E viver em péssimas condições Isto foi em 76 Não em 75 Porque eu emigrei Em 75 Tive uma fase De emigração Até meus filhos Poderem Porque eu tinha vontade Que eles viessem estudar Para Portugal E então à idade de 12 anos Regressei Para eles Fazerem cá os estudos E fizeram Pronto Fizeram Depois estive cá Há bastantes anos ainda E meu marido Era imigrante Eu fui sendo imigrante Aliás Ficou Para poder Ganhar Para ele estudar Que era mesmo assim Depois Eles estudaram Fizeram universidade Essas coisas todas Quiseram outra vez Emigrar Porque eles Nasceram lá Diziam que era lá A terra deles E depois Emigraram E depois Eu Emigrei outra vez Emigrei outra vez Porque foi ver Por pé deles E por pé do meu marido Em 2011 A vida Deu uma Vira-volta Muito grande Minha marido faleceu E eu Depois Pensei em regressar Aqui a Portugal Embora Vá à França De vez em quando Visitar meus filhos Que estão lá Depois Meus filhos Que eram a berraria Quando vinhamos a Portugal Passar férias Decidimos ficar cá Por causa dos filhos E agora estão lá Todos os três Tenho que dar mais um filho E agora estão lá Todos os três Está a ver Eu vim para cá Por causa dos filhos E agora eles estão lá A trabalhar A vida é assim A vida é assim Mas gostei de lá estarem Gostei Mas também era muito saudosa Aqui do nosso país É É Da família E das festas Estive emigrada Até 1986 Na África do Sul Durante cerca de 25 anos E depois Por razões familiares Voltámos Para Portugal A África do Sul Não tem festas populares Como nós temos aqui em Portugal Para nós Porque saí daqui muito novinha Para Moçambique E depois para a África do Sul Para mim foi quase novidade Vir para Portugal Em 86 E integrar-me um bocadinho Nas festas Que havia aqui em Portugal Acho espetacular Porque é uma forma Das pessoas conviverem No fim de tanto trabalho Durante um ano Poder usufruir Das festas E trabalhar em conjunto Com todos Para essas festas É muito importante É interessante Tiro em São Tomé E a Angola também Porque o meu marido estava lá A 61 Até 75 Havia festas Mas nada que se compara Com as nossas aqui As festas lá A gente também não tinha tempo De ir a festas A gente ia para lá Para trabalhar As festas que eles faziam Eram eles lá Mas a gente Tinha que trabalhar Quem arranjou alguma coisita Para fazer umas casas Em Portugal E alguma coisa Trabalhou domingos E de noite E sábados E feriados E não havia dias De festa para ninguém Eu que tive lá 15 anos Nunca fui a um café Agora As pessoas É o que dizem Não é? Mais às festas Do que antigamente Antigamente Era só para engrear Um bocadinho de dinheiro Para poupar o mais Que a gente podia Compreendo Quer dizer Havia lá Portugueses Com acordeão E guitarra Havia assim lá Festas também engraçadas Olha uma vez Fui lá uma festa E depois havia rifas Quer dizer Rifavam E eu Calhou-me o meu biciclete Senhora Mas eu Não sabia andar De bicicleta E depois Vou assim Vou agora com isto À mão Até lá À casa Voltei para trás E fui levá-lo Na cama A eles Lá em França Também há festas Portuguesas Há muitas festas Portuguesas Há Muitas Muitas E há Muitos convívios Portugueses De onde nós estávamos Havia muitos portugueses É tal e corto-me para Portugal Agora Tem muita música portuguesa Artistas que vão de Portugal Há muitos ranchos lá Agora em feitos de esquema Aqui não É impossível A minha avó já fazia A minha mãe já fazia A gente começou logo a fazer umas florcitas Pois desde nova aí Com seus 10 anos, 12 anos Já fazíamos flores Fui tirar um curso naquele tempo Que era da CEE Que herdavam as professoras E então veio uma professora Tomar para fazer flores E eu é que tive que ensinar Portanto as flores para mim Já não é novidade As festas Era uma vez por ano Eram enfeitadas Eram o largo e as ruas Quando passava a procissão Eram enfeitadas Nas ruas Com isto Era o juiz E o escrivão E aquilo tudo E à frente dessas casas É que era tudo enfeitado Com estas coisas Ninguém sabe fazer Já há nada disto Já não se faz nada disto Hoje é tudo mais sofisticado E naquele tempo Era tudo à mão Era aquilo assim Tudo Fazíamos muitas rosas Do papel frisado Que você conhece com certeza Aquele papel Que a gente estica E ele dá-se Fazíamos Estes papéis Papéis das coisas O papel antigamente era diferente Há medida que os anos vão passando As coisas vão sendo Vão deteriorando Isto deve ser papel dos chineses E o que interessa? Ah, se calhar este foi comprado na loja dos chineses É verdade Quando a gente andava na escola Em Leiria A gente fazia estas Para ir para o Santo António Para o Santo António Para o São João Para repeitar as ruas Fazia-se flores Não eram iguais a estas Mas eram outras Aquelas bandeirinhas Que a gente punha O papel não era deste O papel era de um Que esticava Sabe qual é? A gente leva o papel Para onde quer Agora este não Este é só para dobrar Muita, muita, muita Fiz muita flor Até as fazíamos Com quatro cores E depois eram refiadas Tanto para pôr nas cordas Como para pôr nas fograças Que a gente fazia antes Fazíamos fograças altas Todas cobertas de flores No fundo levava uma tábua De madeira Com uma cana Para pôr as barras verdes Para pôr as fogras Que abaixo Imos ao Pinhali Tem as tinhas Chegámos lá Cortávamos eu Que eu fiz Aqueles miúdos Para fazer Uma varola Com brilha Depois fizemos Um buraco no chão Atacávamos Com pedra em volta Para vir nessa Arraga O tempo E depois Fomos lá Uma bandeira Encarnada Ou amarela Ou azul Ou verde Desde a escola Da Conceição Até à capela São isso Por mais cem metros Depois lá em volta Da capela Mais uma dúzia Delas também E ficava assim Tínhamos música Foguetes Quando eu era garota Apanhava flores E gostava delas Rosas 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 Cravos Vaselina Para as festas Você fazia flores? Eu não Não? Não Nunca chegou a fazer Para as festas Da aldeia? Ah Pois fazia E levava andores Às costas Era um tabuleiro Tudo enfeitado Aquilo é bonito A festa maior É tudo enfeitado No arrabal Um levava um andouro E as outras levavam Um andouro mais baixinho Um santinho mais pequeno Outros maiores Outros maiores Tudo em fila Ah Quando nós sentemos crianças Era assim Senhor Olha Era um lugar Ainda assim Grandito E depois a gente Queria comprar Forretes Para tirar Na fonte E cada um Dava um bocadinho Para comprar O papel Para comprar Os forretes Ajuntámos todos Arranjámos dinheiro E comprámos O papel E fazemos Faziam um pintório Pois Fazíamos um pintório Para as portas E as pessoas Todas davam Para a ajuda E depois fazíamos Aquele 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 ar Comito Carregado E os andouro E os andouro eram feitos Com uma cola especial Não Vocês faziam cola Com o que? Olha A gente fazia Farinha de trigo Amassada E ela colava Muito bem No papel E a gente fazia Assim Era a cola Para o cestinho Era Naquele tempo Era assim As colas Era farinha Com água E colávamos As bandeirinhas Nos cordeiros Lembra-se Eu Por hoje Nunca fiz Foi a primeira vez Mas fazia-se Aquilo Que a gente Fazia as bandeirinhas Colava com farinha E água Era A gente até fazia Às vezes Até com farinha de trigo Com farinha de trigo A gente Colava aquilo Porque a gente Não tinha dinheiro Para comprar a cola E então A gente A farinha de trigo Roubava-me a lanha Mãe Assim Muito chique E depois Fazia Não Aqui A cola Tinha-se Número Essa Essa tal Massa de trigo Farinha de trigo Com água Mexida Num coiso Punha-se um bocadinho Assim é que se agarrava E aquilo que ele secava Segurava mesmo Segurava mesmo O papel A cola Era Ovas batidas As faras Com um bocadinho Farinha Trigo Depois é que se colava Com um pincelzinho Trapo E depois colava-se o papelzinho E depois O papel já era todo bordado Como estou a bordar E assim Dos feitichos E assim E nos andores Muito lindos Ao ombro Sempre Toda a minha necessidade Foi em festas Trabalhei muito Numa quinta E seis Foi muito divertida Em todos os trabalhos Bonitos E bem feitos E pedia para os andores Para as festas E feitava Os andores Ia pedir pelas portas Para fazer os bolos E depois Eu juntava aquele dinheirinho Fazia dois andores Põe-os a vender no hadro É verdade Quando era de fogar Se levava à cabeça Quando era aos andores Ia ao lado dos andores Com os andores No ombro E depois Põe-os a pousar Ao regresso da posição E vende-os Entregava o dinheiro Ao senhor prior E eu Ia para o Arraial Mas os meus meninos E o meu marido Estava na França E uma vez Estava a chover Deixámos o andorre Lá em cima Do muro E fomos lá Para uma casa Que era costume Darem um copo O rapaz Estava no andorre Que aquilo Costava muito E depois Estava lá Uma concertina Começámos a dançar Andámos a dançar E disseram Na missa E disseram Tudo e já Eu na Não é preciso Só me ajuntar A dançar Naquele tempo Era só essas pessoas Dicas de idade Aquilo para lá E também pessoas novas Mas eram mais Pessoas de idade Chamavam umas às outras Ou domingo É que íamos lá Para lá para o salão Fazer isto Mas era E durante a semana Há sexta Quê? E durante a semana Há sexta Durante a semana Aquele tempo Que tudo trabalhava No campo Mas entre os domingos E eram os domingos E às sextas É que a gente Imos para lá Ajudar E para lá Para a festa De São Pedro Tem uma capela Lá perto Imos era À Murta Quando ela já Estava florida Arranjava os arcos Com folhas De Anis Pereiras Fazíamos os arcos E espalhava-se A Murta No chão Para depois Vinha aquele cheirinho E comer Lembro-me Principalmente Das festas Portulares Que se realizavam Em Lisboa E que tinham Reprodução Também lá Na aldeia Que havia Sempre as fogueiras E havia sempre Os maninhos Havia sempre O alecrim E que nós íamos Só aos campos Buscar Para Para queimar Nas fogueiras Eu era de caixarias Eu nasci de Olival A freguesia de Olival Foi onde eu nasci Onde é que comecei E lá as fogaças Eram como as fogaças Dos tabuleiros de tomário E levávamos um cílio De cada lugar Com 20 e 30 fogaças E depois Cada uma era a ver Era com muito maré Cada uma era a ver O seu lugar Como a fogaça mais bonita Nem as amostrávamos Umas às outras E aí é que começou A festa das fogaças Coisa linda E depois Ao fim de Não sei quantos anos Fui para a freguesia De caixarias Foi a mesma coisa Que lá em caixarias Também se enfeita O ádrofe Também é como Fica como há de tomar Quando era solteira Fazia tapetes Os tabuleiros Era só de tomar É festa muito bonita Mas é muito O trabalho E levei o tabuleiro Deis anos Devei com 17 anos E levei aos 21 Gostei muito de beber E levarem É um bonito E para quem leva Também é bonito Mandar fazer As pessoas que não sabem Eu Umas fiz as Eu outras Mandei as fazer Um foi com Com esses vulgarios Outro foi Sucenas Essas dos vulgarios Mandei a fazer Que eu não conseguia fazer Agora as Sucenas Fazia Eu tinha duas irmãs Que trabalhavam Na fábrica de papel Porto Cavaleiro E então Cada fábrica Dava uns tantos Estabuleiros Para a festa De tomar A festa De estabuleiros E tomar E Essas Lapanilhas Que iam Vá nos estabuleiros É que arranjavam As pessoas Para os preparar Para os empetar Mas se o senhor Já viu Algum vez Eles são muito altos Cheios de flores Do cima E a gente Faziam Dessas flores Quer dizer Nas províncias Fora da cidade De tomar Lá em tomar Também faziam Muitos Eles são Quase milhares Deus E era toda a gente Que fazia Todo o conceito De tomar Que fazia Dessas flores Para ir lá Nos tambores Uns faziam de uma cor Outros faziam de outra Outros faziam de outra Que era Depois na posição De ser Badeada Não era o mesmo género Visto assim Como se está a fazer Agora A gente aqui Estamos a fazer E visto isso Também estão a fazer Noutros títulos A gente tem de uma cor Outras pessoas Têm outra cor Para fazerem E os rapazes É que levavam Um andor Eram os ajudantes Das raparigas As raparigas É que faziam um andor E depois Cada uma Convidava Um ajudante As que tinham namorados Eram os namorados As que não tinham Eram o rapaz Que pronto Com o guia Se desse em pé Ou coisa assim É que convidava Os rapazes São de sentido As raparigas A fazer Estes trabalhos Assim Também chegavam Para lá E iam ver E às vezes ajudavam Às vezes a fazer Outra vez Até a lagar Isto onde eram As camisadas E assim Estes enfeitos Assim Onde cheiravam As raparigas Viam até lá Não havia Cafés Nem discotecas Nem nada Foi não Arranjava-se Muitos assim É abatado É abatado Porque se arranjava Muitos assim Ainda lá conheço Casais Que foi Os namoros Arranjados Assim O meu Por acaso Não Mas houve Muitas foi Antes Não me lembri Para arranjar O namorigo Andava-se em volta Da igreja Da capela Agora é só Nas discotecas Portanto Não era assim Era em volta Da igreja Que corrimos As festas Todas E nunca Vimos sozinhas Vimos sempre Acompanhadas Até para o namorado Ah mas era só Vir acompanhar A porta Depois pronto Escombisse Acompanhavam Gente Até a casa Se não Com visse A gente Não sei Não Não os deixámos Acompanhar Ai tanto É que era animal Pois era Era da bordola Da igreja Que arranjava namorados Andámos sempre A passear A volta da igreja Só à volta da igreja E assim é Que as raparigas Arranjavam namorados Pois era Tanto era Tanto era De mais engraçado Que agora Ei A minha tem De fazer fogazes Para levar a cabeça De fazer papel Fazer flores Isso assim Era tudo Muito mais divertido Que agora Pronto Isto é uma tradição Que eu já Conheci desde Me lembro de ser gente Fazer assim As nossas festas Por aqui Fazer estes efeitos E tudo E não só Fazíamos As posições Com arcos Porque era tudo E feitado à mão Que era uma coisa Lindíssima Infelizmente Hoje está a morrer A bocado a tradição Pronto Está a morrer A bocado a tradição É pena Porque a juventude Não quer Não quer Não ligam nada Quem faz ainda alguma coisa Somos nós Destas idades Assim Pronto Mas vamos continuando Até poder Vamos continuando Até poder E quando era nova Fui zeladora E fazia um andor De sete alqueiros E depois Eu era Ia vendê-los E entregava o dinheiro Ao senhor Priora Diverti-me muito Mas também Trabalhava muito Mas sentia-se feliz A fazer ou não? Até hoje Fazer Muito feliz Ah E o que é que acha Que as pessoas Dos castelos Lá da vila Agora quando virem O arraial Todo bonito Com as cores O que é que acha Que vai acontecer Vão gostar? Vão gostar Vão gostar Perdeu a esperança O português Que dançou Seu portugal Enquanto Sua mulher Estrela Dia a dia Lerda em fé Sendo em voltar Proibiu A sua Maior alegria Para seus Filhos Beijar Dois malas De cartão Na terra De brança Um português Regressa Ao seu País Natal Levado Com ele Carinho Amor Esperança O português Que entra Enfim Ao português O português Estrela O português Il J O português Será A ser Legenda Adriana Zanotto